O Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região esteve reunido novamente em Porto Alegre para cobrar as ações que foram apresentadas aos secretários de Estado durante a marcha dos vereadores realizadas no mês de março. Neste primeiro dia de encontros aqui na capital, o início foi pela Secretaria dos Transportes, onde os vereadores ouviram atentamente a efetividade das obras na região, como a 348 Ligação de Faxinal do Soturno até Ivorá. Também o secretário ligou para a superintendência do Dair em Santa Maria e cobrou mais efetividade e mais celeridade também no andamento dessas obras. Também foi dito que há sim a conclusão da obra na IRS 149 Ligação de Nova Palma até o município de Pinhal Grande, naqueles 1,3 km que ainda faltam. Também na telefonia Vivo, ainda pela parte da manhã, os vereadores estiveram juntamente com os prefeitos que compõem o Condesuz, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia. Porém, na empresa Vivo não se obteve muitos bons resultados para a região, uma vez que a empresa, durante a marcha dos vereadores, já tinha explanado que ela não tem a obrigação de colocar o sinal com efetividade no interior dos municípios. Uma outra secretaria também visitada foi a Secretaria de Segurança Pública, onde o secretário César Augusto Schirmer pôde explanar sobre os dados da sua pasta para os vereadores e as ações que poderão ser tomadas na região da 4ª Colônia. Fiquei muito feliz que tenha nos procurado. Eu já estive também na região fazendo palestras sobre a segurança pública. Nós temos um programa que se chama SIM, Sistema de Segurança Integrada com os Municípios. Esse programa é muito importante, tem dado resultados ótimos, onde já está funcionando, isso em diferentes áreas, na prevenção, na ressocialização de apenados, na operação da segurança pública, também na tecnologia, com vídeo monitoramento, com redes de WhatsApp, enfim. Tem mil possibilidades de nós trabalharmos bem, rápido e barato, com pouco de cada um, no enfrentamento da violência e da criminalidade. Os resultados já estão aparecendo em muito no Rio Grande do Sul, em regiões e municípios que já estão participando. Eu tenho certeza que esta nossa reunião foi muito positiva, muito mesmo. A partir daqui, certamente, vamos avançar ainda mais nesta integração, neste trabalho conjunto, seja aumentando os efetivos da segurança, que já estamos fazendo, porque o concurso recentemente foi concluído, seja comprando viaturas, a licitação já foi concluída, vamos comprar 600 novos veículos. Aliás, já compramos, estão sendo entregues e certamente alguns desses veículos vão para a 4ª Colônia. Enfim, também esse trabalho de vídeo monitoramento, precisamos da colaboração da iniciativa privada, das forças da comunidade, das prefeituras. E eu tenho certeza que se nós trabalharmos juntos e rápido, o Rio Grande do Sul, logo, logo, vai ser uma referência no enfrentamento da violência e do crime para o Brasil. O presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia e região, o vereador Lucimar Felim Weber, vem fazer um balanço deste primeiro dia de evento na capital dos gaúchos. Foi um dia muito produtivo, né, aqui em Porto Alegre, e com certeza já no dia de hoje vamos voltar com resultados positivos, né, para nossos municípios da 4ª Colônia, onde questionamos sobre segurança, sobre o sinal da Vivo, também dos transportes, né, onde todas as secretarias delas nos deram alguma coisa positiva. Então eu acho que, depois de tantos anos de marcha, foi a primeira vez que a gente voltou, após uma marcha, para a gente rever como que estão nossas demandas. Eu acho isso muito importante e todos os vereadores estão apoiando essa volta a Porto Alegre, né, e com certeza, agora conversando mais de perto, sentar numa mesa redonda, a gente vê a importância que tem a marcha que a gente vê em Porto Alegre. Então vamos, no primeiro dia, muito produtivo, né, e já falar para o pessoal da 4ª Colônia e região, que logo vamos passar a todos os munícipes o resultado que a gente obteve no primeiro dia aqui em Porto Alegre, Gilberto. Também foram visitados nesta quarta-feira a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o Escritório Estadual da EMATER. A marcha dos vereadores prossegue nesta quinta-feira, com cobertura total aqui da Rede Jauru de Comunicação.